Se a pessoa que você ama pediu um tempo ou quis terminar o relacionamento e você acha que vocês ainda podem ser felizes, você precisa fazer a coisa certa, que é não se humilhar. Ficar correndo atrás e rastejando é a pior coisa que você pode fazer. Isso vai gerar um efeito contrário e a pessoa vai criar ranço de você. Eu vou te explicar o que você precisa fazer nessa situação para conseguir reverter e ter a pessoa de volta. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando muitos conteúdos para você. Antes de te contar a técnica, eu preciso explicar em qual situação ela funciona e em qual situação ela não funciona. Dá para usar a estratégia que eu vou te explicar quando já existia algum lastro, alguma conexão entre vocês. A técnica funciona quando já houve tempo para compartilhar momentos significativos juntos. Vocês estavam realmente ficando? Não foi uma ficada eventual? Ou vocês estavam de rolinho? Ou mesmo estavam namorando? O motivo é porque você vai usar o afastamento para gerar a sua falta no coração do outro. A regra número um para fazer o outro voltar é ficar sem ter contato. É ter contato zero. Sabe quando um viciado em droga fica sem a substância e aí ele tem crise de abstinência? É isso que o contato zero vai fazer com a pessoa. A pessoa vai sentir a sua falta e aí vai querer voltar para você. O fato é que o tempo deteriora as emoções, tanto boas quanto ruins. O afastamento causa corrosão emocional para os dois lados. Emoções boas e emoções ruins. Os sentimentos são amenizados. Se vocês brigaram e terminaram, é bom você sumir para deixar o tempo corroer a raiva. Porque se continuar a sobrecarga de emoções, o outro vai ficar saturado e vai achar que o afastamento é uma coisa boa. O outro precisa do afastamento para sentir a sua falta. Só que ele não vai sentir a sua falta se você continuar no pé dele. Ou se você ficar postando nas redes sociais. Você deve promover o contato zero para ele sentir saudade e querer voltar para você. No contato zero, você recua. Você some. Ele não pode ter notícias suas. Não entre em contato com ele. Não mande mensagem de nenhum tipo. E não poste nas redes sociais. Não coloque fotos, vídeos, frases. Nada. Você também deve parar de curtir as publicações das páginas que vocês seguem em comum. Sabe para quê? Para ele não saber nem o que é que você anda curtindo. O ideal é que ele sequer leia o seu nome. Você tem que sumir do mapa. Pelo menos por 21 dias. No mínimo 21 dias. Se você conseguir fazer isso por um mês, é melhor. Você vai sumir. Você vai desaparecer. Durante pelo menos 21 dias. Solte a questão. Solte. Fique sem contato com ele. Não tenha medo de perder. O que tiver de ser seu, será. O objetivo do contato zero é dar ao outro o gostinho da vida sem você. Se ele é como a maioria das pessoas, ele rapidamente vai perceber que ele não está com a bola toda. Nesse período, as memórias negativas que fizeram ele romper com você vão desaparecer. E as lembranças serão substituídas pela nostalgia e pelas recordações dos momentos mais doces do relacionamento. Uma vez que esses sentimentos afloram, torna-se mais provável o sucesso das suas tentativas de reconstruir esse relacionamento. Ele não vai se esquecer de você nesse tempo. Pode ficar tranquila. Não tem como esquecer. Não é bem assim para esquecer de alguém. O que vai acontecer, na verdade, vai ser o contrário. Vocês têm uma história juntos. O contato zero vai fazer ele pensar em você e se lembrar disso tudo. Esse período de afastamento vai aumentar as chances de ele sentir a sua falta. Para que você possa ter a pessoa de volta, é fundamental que a pessoa apague a imagem ruim que tem sobre você. E substituir por uma visão mais vibrante. Ele vai esquecer os aspectos negativos e dolorosos que levaram ao fim desse relacionamento. E ele vai ficar mais propenso a voltar à zona de conforto, que é a seu lado. Esse tempo sem contato vai proporcionar que emoções intensas de raiva e dor diminuam. Tudo que vocês viveram de bom vai se fortalecer. Só que isso não vai acontecer se você ficar toda hora demonstrando que você está com saudade. Se você ficar se humilhando, você não vai permitir que esse processo aconteça. Então fique na sua. Não vá stalkear a vida dele. Não vá futricar. Silencie ele das redes sociais. Não vá saber o que ele anda fazendo. Pelo contrário, esqueça ele. Não fique olhando. Ocupe seu tempo com coisas que te agregam valor. Procure novas atividades, novos livros, novos hobbies, novos esportes, novas atividades. Preencha a sua cabeça. Fique pelo menos 21 dias totalmente sumida. Sumida das redes sociais. E sem mandar nenhuma mensagem para ele. Se vocês têm filhos e então precisam conversar devido aos filhos, fale apenas o mínimo necessário relacionado à criança. E mantenha a sua conversa bem impessoal, bem objetiva e direta. Caso você precise, realmente precise, entrar em contato por causa dos filhos, mostre em você uma postura neutra, impessoal. Você não vai ser melosa, nem dramática, nem depressiva, nem muito fria. Você tem que parecer como se o outro fosse simplesmente um conhecido distante. Mostre que você está bem, sem exageros. Mas fique na sua. Trate com cordialidade e educação, mas sem muita afetação. Entende? Não se mostre afetada. Não fique arrasada, brava, chateada. Mostre educação, apenas isso. Tenha uma conversa curta e direta. Converse apenas aquilo que for necessário. Se você mostrar que você está arrasada e sofrendo, isso pode colocar tudo por água abaixo. Mostre-se emocionalmente estável. Fique na sua e seja discreta. Nesse tempo de afastamento, lembre de desaparecer das redes sociais. Não poste absolutamente nada. As pessoas precisam perder o seu paradeiro. Não saber se você está viva ou morta. Depois de, no mínimo, 21 dias, você pode voltar a postar nas redes sociais. Mas não poste indiretas. Jamais poste indiretas. Quando alguém posta indiretas, ela passa a imagem de infantil e desesperada. Infantil e desesperada. Essa é a imagem que você quer passar? Infantil e desesperada? Não, né? Então não faça. Poste fotos lindas e alegres, mas sem apelo sexual. Fotos bonitas em alto astral, mas nada apelativo. Mostre que a sua vida está muito divertida. E volte mostrando que agora você está mais bonita. Use esse tempo de afastamento para isso. Fique mais bonita, um novo visual, mais atraente. Também com novos hábitos, novas atividades. Você é uma nova pessoa. Muito melhor. Não existe nada mais atraente para um homem do que uma mulher que se diverte. Você tem que se cuidar. Tem que se valorizar. Retome projetos antigos, sonhos. Outra coisa. Não fique em casa. Saia. Procure amigos. Podem ser amigos antigos, ou você pode fazer novos amigos. Vá fazer esportes, vá fazer atividades, passeios. Participe de excursões. Faça viagens. Arrume coisa para fazer. Ocupe a sua cabeça. E segure a onda. Não seja ansiosa. Fique na sua. Não entre em contato com ele. Vou te dizer como é que ele vai se sentir, tá? No primeiro momento, após o recuo, ele vai se sentir aliviado. Ele vai pensar, ufa, aquela chata me deu um tempo. Depois, ele vai pensar, ah, ela deu uma sumida, mas já já ela aparece. E depois, ele vai começar a ficar com o ego ferido. Ele vai pensar, será que ela desencanou de mim? Será que ela esqueceu de mim? Atenção. Caso ele te mande mensagem só com um emoji, ou se ele escrever alguma coisa do tipo, sumiu? Ponto de interrogação. Não responda. O ideal é que ele se sinta obrigado a puxar papo decentemente. E quando ele puxar papo decentemente, haja com naturalidade. Seja gentil e educada, mas um pouco distante. Como se ele fosse apenas um conhecido distante. Responda educadamente, mas com um distanciamento. Se ele perguntar o motivo do sumiço, diga que você esteve ocupada. Além disso, escreva menos do que ele na mensagem. Escreva menos do que ele. Cuidado para não ser muito melosa ou muito fofinha. Ele precisa sentir que ele está reconquistando a sua atenção. Se ele disser que ele está com saudade, que ele quer te ver, aceite o convite e marque o encontro. Mas não para hoje. Marque para daqui a alguns dias, para criar a expectativa. E quando ele perguntar onde você gostaria de ir, não deixe que ele escolha o lugar. Senão pode ser que ele queira só ficar em casa. Diga, nós podemos conversar no restaurante tal. Escolha um lugar público, um restaurante. E vá deslumbrante no encontro. Vá maravilhosa. E depois volte aqui para me contar como foi. Eu confio em você. Você vai conseguir. Eu te convido novamente a se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui uma dica extra. Que é assistir aos outros vídeos que eu já postei aqui sobre relacionamentos. Eu já postei vários vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Tem muita coisa para você. Vou deixar uma playlist para você clicar e aproveitar. Até. Tchau. Tchau. Tchau.